O Fado Viajou e ganhou fama Foi cantado nas tabernas Foi operário e cantorês Foi marinheiro, fidalgo Foi bisco, foi marquês O Fado és vício do povo O Fado não vivo sem ti És o meu castelo, o meu segredo Não tenho medo de gostar de ti Fado, amante galante Fado, não vivo sem ti O que diz o mundo não importa Bates à porta e eu corro pra ti O Fado cantou o Tejo Lisboa há sete colinas Os bairros a tradição Cantou beco de escadinhas Foi canção de marear A chegada e a partida Foi lenço branco a cenar Na hora da despedida O Fado és vício do povo Fado, não vivo sem ti És o meu castelo Bates à porta e eu corro pra ti O Fado és vício do povo O Fado és vício do povo Bates à porta e eu corro pra ti O Fado és vício do povo O Fado és vício do povo O Fado és vício do povo O que diz o mundo não importa Bates à porta e eu corro pra ti